Os agricultores espanhóis estão em protesto desde o final de janeiro devido aos baixos preços dos produtos agrícolas. Há em dia de mobilizações em várias zonas do país, trabalhadores do setor agrícola bloquearam estradas e exigem a regulamentação dos preços para saírem da situação precária. É impossível avançar com estes preços, nem sequer cobrem os custos, é impossível. A verdade é que estamos sobrecarregados e queremos o apoio do governo e da sociedade porque possamos continuar a trabalhar com o que temos. As associações de agricultores exigem o apoio do governo e das administrações regionais, numa altura em que Bruxelas considera fazer cortes nos fundos agrícolas. Os preços são mais baixos que os custos de produção, não aguentamos mais. É verdade que esta situação não é nova, estamos a sofrer com esta situação que se arrasta há 50 ou 60 anos. Precisamos de dignidade, de um governo sério e forte e uma sociedade que nos ajude. As novas gerações de agricultores abandonam o setor, argumentando que muitas colheitas valem o mesmo que há mais de 30 anos. Olá, pessoal. Obrigado.